Fala, bora, bora O que é isso? Oro, o duque! O que é isso? Boa! Marca! Marca! Marca é isso! O que é isso? Olha lá! Marca aí! Marca aí, marca aí, marca aí Marca aí Boa, almoço Marca aí, parou, parou, parou Marca aí, parou, parou Marca aí, o moleque Ixi Marca aí 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 Marca aí